Bom dia, comunidade madalenense, bom dia, prefeito Nestor Lopes, estamos dando início ao programa Café com Cidadania. E a pergunta de hoje, prefeito, é a seguinte, na rua, no bate-papo com a população, a população pergunta, por que que o vinte e três não está adesivando os carros? Bom dia, Marcelo Lima, bom dia, comunidade. Marcelo, temos vários motivos, o primeiro deles. Nós vivemos em Madalena um governo ditador, um governo autoritário, perseguidor. E nós temos, Marcelo, primeiramente um compromisso com o cidadão, é de proteger as pessoas de qualquer tipo de ataque da administração municipal contra o próprio cidadão que coloca o adesivo ou contra um familiar seu. Pois bem, sabemos que é uma cidade em que muitas pessoas dependem dos serviços públicos. Mesmo que esses serviços sejam precários, as pessoas dependem. Então, nós queremos proteger o cidadão. E até por que, Marcelo? Eu te pergunto, adesivo vota? Não vota. Agora, os familiares votam. Perfeito. Os familiares de quem coloca adesivo em carro votam. Mas você, Marcelo, sabe me dizer quantos veículos nós temos no município de Santa Maria Madalena? Olha, prefeito, em torno de dois mil e quinhentos veículos. O governo, quando, em um município que tem aí média de dois mil e quinhentos veículos, ele consegue adesivar duzentos veículos, ele demonstra força ou fraqueza? Olha, nesse contraste, fraqueza. Porque tem um percentual bem pequeno em relação ao total de veículos que andam no município. Há muito mais carros sem adesivos, são de dois mil e duzentos carros sem adesivos, que é carros adesivados. Então, nós temos que entender que muitas pessoas, Marcelo, saem de casa e observam os veículos com adesivo político. E nós conclamamos a todos, quando você sair de casa, vocês contem os veículos que não estão com adesivo. Por que aí? Você vai tirar sua conclusão que o prefeito está fraco, o governo é fraco, inclusive a campanha é fraca. Porque eu não entendo como sendo demonstração de força um governo que obriga, que obriga o cidadão que esteja na prefeitura com algum vínculo empregatício, seja terceirizado, contratado, comissionado, ou porque tem alguma gratificação de alguém ligado ao governo, estar ligando para a pessoa e exigindo que coloque adesivo. Então, isso é uma afronta à pessoa, à família, à dignidade da pessoa humana, uma falta de respeito com o servidor, e tem mais, manda fazer isso, ele está provando que não confia em você. Por quê? No íntimo desse pessoal, ele não contratou, Marcelo, o serviço da pessoa. Eles, quando contratam, eles acham que estão contratando o voto do cidadão. E nós não queremos, nós não apoiamos esse tipo de coisa. Por isso, nós não vamos adesivar veículo algum. A nossa campanha hoje é do anti-adesivo, para que o cidadão possa, quando sair às ruas, ver quem está com adesivo do atual governo, alguns por entender o governo seja muito bom, e outros por estarem sendo ameaçados, ou adesivo no carro ou rua. Então, o nosso dever é proteger esse eleitor, que bem sabe que o seu voto é livre, o seu voto é soberano e o voto é secreto. Então, muitos desses, no dia 6 de outubro, irão votar de acordo com a vontade do seu coração, com a liberdade da sua consciência, pensando que o seu voto pode fazer a diferença, porque Madalena pode mais e o povo precisa mais. Por hoje é só, amanhã retornaremos com o programa Café com Cidadania, o programa da família madalenense e do governo com propostas e preparado. Até amanhã! O amigo diz assim que representa, honestidade, transparência e inteligência, não vou errar, eu acerto dessa vez, em Madalena o meu voto é 23, é 23, é 23, é 23. O meu prefeito é Néstor Lopes, em uma sala é 23, é 23, é 23, é 23. O meu prefeito é Néstor Lopes, em uma sala é 23.